Emagreça de forma definitiva e sem esforço físico com Xtreme Fit Quer perder aqueles quilos indesejáveis sem precisar fazer dietas rigorosas ou passar horas na academia? Com Xtreme Fit isso é possível! Nosso composto avançado age no organismo, absorvendo e eliminando a gordura, acelerando o metabolismo, controlando seu apetite e regulando seu intestino, proporcionando um emagrecimento rápido e eficiente. Xtreme Fit tem uma fórmula 100% natural, recomendada pelos melhores nutricionistas e endocrinologistas. Transforme sua vida e conquiste o corpo que sempre sonhou com Xtreme Fit. Clique agora no botão abaixo e peça o seu! Xtreme Fit. Você mais magra ou seu dinheiro de volta?